Mas ele não carrega não, ele não é lado de um fogo, né? Mutei, cara, né? O que você tem que parar de ser assim? Ó, vai carregar o time. Ó, Vazinho. Oi. Cadê tu? Eu que? Scout. Ah, como tá o set agora? Aparo de o tu. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Vai mudar pra porra. Velho do céu. Velho do céu, vai ser a minha porta. Tá travando. Vou. Eu vou porque a Lua é o seguinte, ó. A música já está travando. A gente vai sair ali, eu vou puxar a Luvinha, a gente vai pelo túnel e vai ficar na respawn dele. Tá bom. Morteboa! Vai! Eu não consigo ver o meu Triforce. Triforce? É, o spray do Dezio. Ah, é de aqui. Se eu morrer no meio do caminho, você já sabe, né? Eu só consigo ver um story. Eu tô vendo um story. Então, eu não consigo ver o meu spray de Dezio. Ah, que eu coloquei um. Mas ele se colocou no primeiro lugar possível, Zé. Sei lá, o Life Style. Ah, é só o original. É o meu. Calma aí, peraí, peraí. Agora o cachorro vai começar a ultar. Que bom é esse desse Gorda aqui que cobre tudo? É de manga. Isso é perfeito. Deixa eu ver, caramba. Mano, a placa aqui é mais perfeita ainda. A campainha é toque. O cachorro começa a ultar. Tem um universo lá atrás, né? Tem um universo lá atrás. Tem um scout e um demo lá direito. Deixa eu pegar a munição e a gente vai, né? Eita, tem duas centers. Vai de moto, vai. Run, bitch! Run! Eu vou com a base deles que eu ganho mais. Ah, tem um spy de Duny ali na frente. Tem um cara atrás da gente. Oh, oh, oh. Ah, atrás da gente. Tá bom, meu Deus, morre, meu. E aí, Rod? Ai! Nossa, linda, Duny. Nossa. Siga aí. Que mulher. Olha para o lado. Nossa, tem outra. Tem. Tem spy atrás. Rod, vira. Vai. Não, nem tinha o que fazer. Só... Não, nem tinha o que fazer. Eu entendo, eu entendo. Caraca, eu não esperava uma center ali, cara. Ah, é center meta. Que isso, um tiro, dois. Nooo. Eles estão fazendo isso. Nooo. Paz, 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 paz. Nossa. Avisei. Pode parar. A admissão de direção há de chegar. Hum. Curioso. Tirei as duas centers. Que homem. Que quebrei o TP. Era o snipero. Era para o Chico falar isso, não é você? Que? Que? Ah, desculpa. Nossa, o cara cagou o crítico e levou eu e o Pyreth. É uma boy. Chico boy. Siga aí em frente. Olha para o lado. Que isso, spy? Não. Quase ele me pegou. A Duny está cantando essa merda e eu estou começando a ficar na cabeça. Are you serious, nigga? Já está na minha cabeça, então, tipo, se fode isso. Ah, eu não. Não veio passar sua doença para mim, não. Podia ser pior. Não, não, Chico, não. Shut up, bitch. Ai, por que está travando o teto no Discord, menino? Ajuda o maluco que está doente. Diga o maluco que está doente. Ah, não, não. Está aqui, Chico. O senhor tomou bastante. Eu quero passar, mas eu não posso. O Chico quer o backstab. Aí, eu passei, gente. Boa, Chico. Vai, 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 corretinha. Estou correndo. Estou correndo. Se tem uma coisa que estou fazendo, é correndo. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. O que está errado eu não vou fazer? O que eu fiz? Boa, Boa. Olha para frente. Olha para o lado. Não, espera aí. Está certo? É, siga em frente e olha para o lado. Ah, tá. Olha, a gente está empurrando o carrinho. Olha, ele tomou um mixote aqui. Ele parou lá. Doeu na alma. Quando eu tenho que acertar o cara para derrubar ele, eu não consigo. Olha os caras saindo aqui por baixo. Ah, ele tem algum crítico. Ah, ele tem algum crítico. Aqui está atrás. Aqui, Spike, Rot. Mano, véi, que bota. Spike lá embaixo. Spike lá embaixo? Aqui, Rot, Rot, aqui, ó. Eu não me suspeito. Eu não me suspeito. Eu não me suspeito. Ele não morreu, ele fugiu. Ah, eu não me suspeito. Nossa, na hora que eu soltei. Hoje está um cú, mano. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela, não te deixei. Caralho, alguém está com o Mickey ficado no rabo. Vai te levar o carrinho aí. É o... Bombo, eu acho. É. Ah, o Mickey dele é de celular. Siga em frente. Olha para a esquerda. Olha para a esquerda. O que o bonde do Chico está passando. SpyPyro, vira, 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 vira. Eita, olha para o lado. E logo em seguida você é atropelado. O Master Hunter, velho. Morri para um cara com esse nome. Nossa, que triste. Gugu, mestre, caçada. O Jair está botando o center aqui. Ai, o que você está fazendo com o Hot Dog? Não, você viu que eu tentei desviar, mas não deu. Volta para cá, volta para cá. Vai, Jimmy. A gente tem o Spidey Soldier. Porra, Hot Dog. Vamos lá, Chico. Vou te buffar para você comer o cu de todo mundo. Vai lá. Cara, eu estou também o Backstack. Essa basta. Tem que ter... Espera aí. Eita, não foi Stab. Meu, Discord está com uma bosta hoje, velho. Eu estou batendo o Strat. Foi muito bom. Time sem mãe, velho. Como assim, mano? Coitado da mãe. Como assim, time with out mother? Essa é a panela. As coisas estão acontecendo, Zera. A panela maior e melhor panela do mundo. Tem um scout lá no fundo, viu? Aqui a gente corrompeu o match mesmo. Ali, ó. E aqui está difícil jogar, meu. Está brigando por kill. Onde pode? Spidey para. Spidey para. Aqui é para ver quem mata mais, velho. Beleza, eu mato aqui. Spidey para. Chico, você vai ver o seu cu. Novamente, meu Team Forte mostrando o seu eficiência. Você vai ligar o brinque. Espera aí que ele morreu, né? Vou virar listas. Allигando. O que significa que ele lhe deram? Porque ele polêmia. Espera aí que ele morreu. Ele foi os três. Não valeu. Ele também ganhou. Não valeu. 的, você não Everywhere é o stele. Onde o basede, o Atlântico americano. T�, T nossa, está batando até as negras. T Flip. Hã? Onde o Aqua ta? Caramba, como é que sobe ali? Tem pp no peito Tomei flash Olha lá onde o Aqua ta É do tp, velho Achei que colocou tp ali Achei que é a ninja Aprendi que Caramba Como é que coloca tp ali É com o... É isso que é perrobar Claro né Nobody dies on my own Spy Pyro Ou não Ai que o Zero tem aquela movimentação de Spy A gente olha pra ele e pensa É, ele usa mais o AI Caramba Ah, não acredito Ta dificil, não da pra fazer nenhum cure É Eu to matando tudo Porra, tio pagou Tamo matando tudo Que é o que? Boa Dani, vamo voltar pra Arcliss Vamo voltar pra Arcliss Já vou Ficara 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 uma fight pra dar jump Uh, consegui Tchau Você quer deixar eles levar o carrinho? Não Pode ser Não Bora deixar Bora Não Bora 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 dar esperanças pra eles Bora dar esperanças Contra faz tempo Contra faz tempo Contra faz tempo Ficara 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 Não vou cortar não, mano O cara é uma babaca Ficara 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 São 7 Ah Estou � 게ı Não Ah lá, são o 7 Ah lá THERE É a lenda, cara A lenda São 7 São 7, não, 7 minutos Que eu espião Meu deus, pensa no cara que atrasou no Você? E eu também errei todos os inimigos Não, era todo mundo menos eu Pera ai que é meio sanguíneo Eu já falei, você parece um médico Ah não, to menos pro lado Com o nariz velho Perdeu o que? Que isso cara? Ai 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 Ela tava com o raio laser controlado ali cara Tô vendo? Tô vendo? Levei stab Me quebraram Você quer dizer que você não é stab Vai não tiver levar a stab Olha o cara que vai acertar todos os tiros Obrigado Eu te afago Bora Blast Porque parecia que você tava perto Você é muito grande Você tá me chamando de gosto? Sim Não, você não é gordo, os ombros são largos E agora sim Eita O menino é bom O menino acerta balas de dentro dos pau É? Tá foda ver o cara acertando os red shots na cabeça E eu OP Você tá mais tipo de vida pro barriga Porque ele não tava precisando de 4x5 Ele pôde o monto Sabe que eu tô voltando quase agora? Ah Qualquer coisa é a mega base Você não tá? Tudo bem Vai pediando, vai pediando, vai pediando Faz o que mais você não pode fazer querido Mais eu não posso Eu sei Todos sabem Tá dando Assoar o nariz Também É senão sai o cérebro dele Você não pode currar querido Senão é exatamente sai o cérebro Opa O que? Sabe que você não pode fazer Otávio Que dia você deu botar o acentro Nossa Zé Chico jogou rocker no meu pé Ô Zé Ô Zé Você deve ter deixado esse heavy muito triste Ligá Ligá 3 O Zé Você deixou aquele heavy muito triste Não tenho ideia Pega Pega O pq Ficou muito triste. Um pra esse negócio pro level 3, né? Não dá. Eu tenho que matar pra fazer isso. Os caras tão dando as pontas lá dentro. A maior panela já vista no matchmaking. É, meu Team Forte não aguenta. Porra, Mihawk. Eu atirei pra vir pra mim que roubou todas. Todas. Vai, 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 vai. O meu Team Forte não aguentou. Tanta palha, ele travou. Vai, Chico, joga o Rocks no meu pé. Já. Preciso de metal ainda. Tá. Ó o Speed. Não é, né? Incrível. Por que ele é retardado? Por que é que é braço assim? Ele é. Não, Mihawk! Como é que os caras não ficaram ainda? Deveu ele meia, é claro, né? Claro que ele vai me enxerir. Como é que... Isso, velho. Eu devia botar o que eu fiz. É que morrer agora ganha ponta, né? É verdade. É verdade. Você tá pensando? Ponto do Consolo. Não, é verdade. São de cura. São de cura. Tô esperando. Ponto do Consolo. O cara tá na base curando quem sobrevive a... Ponto do Consolo. Ponto de... Ponto de persistência, velho. Ponto do Consolo. 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 O cara Chato, velho. O Ocola é bom, porque ele é discussing! O Herrachander é prog administration. Eu vou ficar enchendo a清楚. Por que? O que eu acho que esse? Tô só só esperando o seu disparo pra lá. Quer dizer que peguei o Ender e tal. Eita! Saiu o Pairo Furioso. Saiu o Pairo Furioso. O Pairo tá agressivando. O Pairo? O Pairo. Ele é o Pairo. Vai o laser, bora lá. Cara, 40! Tem esse cara lá atrás que eu queria. Não, 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 não. Tô vendo através do Pairo. Tô vendo através do Pairo. Tô gritando. Tem que pegar a manhã. Você pegou aquele chamado de médico? Liga! O Chico? Você pegou aquele médico que você fez? Não, eu tenho que pegar. Porra Chico, Chico. Porra Chico, tu é o melhor. Bora, tenta o Pairo. Não, não. Não tem ninguém. O cara pegou o Spy e fugiu lá pra nossa base. É assim que fica vivo.